São 11 horas e 40 minutos do dia 8 de dezembro de 2020. Nós estamos aqui na Avenida Horácio Racanello e como você sabe, como você pode ver, nós estamos aqui em frente à loja da Havan, que no sábado tinha sido interditada por conta da desobediência ao decreto. A loja, assim como o shopping, não poderia abrir e a loja abriu e foi interditada pela prefeitura, nós sabemos, a interdição inicial era de 72 horas. Na segunda-feira, ontem, sabemos, a loja abriu novamente, os fiscais vieram, a gente sabe tudo o que aconteceu e que foi publicado, inclusive você tem toda a história aí no site no fatomaringá.com.br e a loja foi interditada novamente, se falou em uma interdição de até 7 dias, mas ontem à tarde começou uma negociação jurídica e também amigável entre prefeitura e Havan. O chefe de gabinete da prefeitura de Maringá, Domingos Trevisanos, informou agora de manhã que ele mesmo conversou várias vezes com o proprietário da cadeia de lojas Havan, o Sr. Hang. E houve algum, é normal que haja algum tipo de desentendimento, de incompreensão e de conversa, mas no final das contas houve um acordo entre a prefeitura e esse acordo foi siglado, né, e foi assinado junto à justiça em que existe um termo de reconsideração, a loja assumiu a responsabilidade de não mais desobedecer o decreto e de voltar a funcionar, de não ter que ficar fechada, porque isso produziria um dano inclusive também para a sociedade, para empregados, para toda a economia e hoje como você pode ver, a loja voltou a funcionar, portanto não estranhe quem pensa que a loja estaria fechada por conta de tudo aquilo que aconteceu, no final das contas teve esse acordo e ganha todo mundo. Nós estamos aqui com o nosso amigo Nilson, que é... Supervisor de lojas. Supervisor de lojas, o Nilson veio aqui para conversar com a gente e explicar um pouco, né, desse termo que foi assinado de reconsideração e finalmente um acordo em que a loja, estabelece aí que vai respeitar os decretos e que voltou tudo a funcionar, bom para todo mundo. Exatamente, houve um acordo entre a Havan e a Prefeitura de Maringá, né, juridicamente, ontem à tarde começou a negociação, hoje de manhã foi fechado esse acordo, nós voltamos a trabalhar normalmente a partir de hoje, né, seguindo todos os decretos, todos os protocolos da Prefeitura, ou seja, álcool em gel, digamos, estamos todo mundo de máscara, seguindo o que nós estamos seguindo desde março, quando começou a pandemia, né. Estamos de portas abertas novamente, né, aguardando, estamos aí há duas semanas do Natal, que é o período que mais vende, é o período da nossa safra, agora a nossa colheita, estamos aguardando todos os frentes de Maringá e região para estar voltando ao comércio, entendeu? Infelizmente também é um período de muitas contagens, que os cuidados são necessários, né, e que a lei é igual para todo mundo, tem que respeitar, né. Exatamente, estamos para cumprir toda a lei, ok? Muito bem, Nilson, qual mensagem que você gostaria de mandar aí para o Maringaense? Ah, agradecer a toda a população, eu sei que muita gente está querendo comprar, um final de ano maravilhoso, desejar tudo um Feliz Natal, um Feliz Ano Novo, né, e que o verdadeiro Cristo renasce no coração de cada um de nós. Tomando os devidos cuidados também com a pandemia, né. Com certeza, né, vamos tomar todos os cuidados que for possível. Muito bem, então, essas são as últimas informações, portanto, loja aberta, acordo feito, um acordo que foi siglado na Justiça, mas acabou sendo um acordo também amigável, e com a assinatura desse tema aí de reconsideração e de responsabilidade, que a loja assume de respeitar o decreto José Carlos Leonel, o Nilson aqui da VON, Ligiane Ciola, para o Fato Maringá.